Salve galera, vídeosinho rápido aqui no canal para mostrar a Yamaha Lander 2022 Meu amigo, se você é um daqueles que esperava um freio ABS na roda traseira ou um indicador de marcha no painel Ou ainda ir para uma galera mais otimista que esperava um motor 300 Ainda não foi dessa vez pessoal, a Yamaha não fez nenhuma alteração mecânica, nem elétrica e nem sua estrutura plástica Para falar a verdade pessoal, não houve mudança sequer no visual da moto Cores e grafismos continuam os mesmos da versão 2021 Só o que mudou mesmo foi o ano, de 2021 para 2022 Motor continuou 250 cilindradas, freio ABS somente na roda dianteira, freio adiço na dianteira e na traseira O painel continua com as mesmas funcionalidades, sem indicador de marcha Ela continua com o farol full LED e luz de posição e as cores também são as mesmas O azul sólido, o preto sólido e essa cor bege Já o preço galera, R$19.490 é o valor sugerido pelo site Mas pode esperar que na concessionária esse valor vai subir aí para os seus R$2521 mil Show de bola galera, vídeo rápido aqui no canal, se você gostou deixa o like e até a próxima, valeu! E aí